Isso tá virando uma cidade fantasma O vento, a chuva e a nas esquinas Arrastando seu orgulho, apagando-lhe o nome Pessoas façam fome Guarde seu sapato vermelho Hoje não vai ter show, alguém mudou de ideia Violência na plateia Isso tá virando uma cidade fantasma Isso tá virando uma cidade fantasma Oh, 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 oh Isso tá virando uma cidade fantasma E na calada da noite Os parques estão cheios de bocas caladas Casas estão fechadas O raio rasga o horizonte Luzes de neon projetam sombras no muro O céu está escuro Isso tá virando uma cidade fantasma Oh, 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 oh Isso tá virando uma cidade fantasma Oh, 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 oh Isso tá virando uma cidade fantasma Isso tá virando uma cidade fantasma Isso tá virando uma cidade fantasma Uh, 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 uh